Tá ligado, tá ligeiro, o Skulls quer fazer a abertura, finaliza! Vem agora a hardzão, é o que sobra no clutch! Fecha o ângulo! Vai estico, dê um clique novamente, quer chegar agora a hardzão, pode punir, pode trazer! Precisas de novas skins? Regista-te em CSGOFEST e faz os teus teammates invejosos! Dá boost na tua inventoria em alguns cliques! Coloca o promo code e obtém um bônus! Link na descrição do vídeo! Go, go, go! Nice shot! Salve, salve! O Skulls, o Skulls vai ficar ligeiro, pode ser abatido, ele que tá com 16 HP somente, vem a abertura do Sticko chegando, com calma, com cautela, alô, 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 biguzeira! Oh, que beleza! Beijinho! Hey, que beleza! Garantir todos os jogadores abatidos! E vem a abertura do Sticko, vai finalizar com tranquilidade aqui, inclusive! 1x0 Apex, que clutch do Sticko, hein? Não é o jogador, mas depois, na sequência, ele deve ter se perguntado de onde é que veio, né? Ali pela região barroquinha! E agora a passagem pelo meio, beijinho! Hey, que beleza pro hardzão! Team play aí do Zev, e aqui foi briga de cego, pelo menos, né? Todo mundo ficou bangado, mas aí deu uma boa pra gente, né? Biguzeira, tem informação ali do Noc, ele quer ver eliminado o JL na entrada do bomb site da B, Quer chegar, quer aparecer, vai abrindo cada canto do Carapixel, finaliza o Nex! Biguzeira, agora tem que ficar ligeiro, tem que ficar esperto! E molotava dos jogadores, o Noc pode molotovar o posicionamento dele! Vem chamando a rotação, o Sticko é finalizado, vem agora o Noc, o único jogador vivo contra 3! O Zev tá queimando! Queima não, Zev! Meu amigo, 12 de HP, ficou somente o jogador! Vem smoke do hardzão pra impedir... A visão do Noc, ele quer o disparo, obrigado, Noc! Muito obrigado, Noc, aí é um novo... Esse pequeno detalhe aí desse plant de C4, que poderia não ter acontecido, né? Pro round ser praticamente perfeito, e por aqui o JL garante a eliminação, mas já é abatido na sequência! É aquela característica da Pain, né? Sempre rolando trade, hardzão, que beleza! Garante abaixo do Noc, tem a visão do Sticko, tá querendo punir o jogador, Vem na abertura, o Skulls finaliza o Kix, sendo trocado por o JKM, A abertura no bomb site da, vai sendo completa! JKM trazendo agora a C4 pro plant, 3v2! Duas AWs, a Pain joga muito presa com esse setup do AW, hardzão! Errou um disparo que poderia ter sido importante pra esse retake! Tá lá, Nex, vem finalizando o estico! Sobra a JKM, que balaça, ele encaixa em cima do Zev! É 2v1, os dois jogadores por parte da Pain estão completamente ralfados, JKM, finaliza o Nex, sobra agora a hardzão com sua AW! Tem que cair, o jogador Saracazinha na abertura, hardzão de AWP, finalizado, 6x1! Zev, pode pegar o avanço do JKM, vem na abertura, Zev de AW, quer finalizar! Errou o disparo, Zev! Errou o segundo, Zev do céu! O JKM abateu o jogador, ai que dor no coração! Nossa, essa doeu demais, e o Nex é eliminado por estico! Ai, meus olhos! Que estresa, Rai, que estresa! Onde que seria importantíssimo aqui! Eu jurava, eu jurava que o Zev ia acertar o segundo, mas... Infelizmente não levou a melhor, mas calma que Biguzeira e hardzão estão on the line! Vamos lá nele, os jogadores vêm agora aqui, que sendo estico pra fazer a abertura pelo bomba site da B! Vem, Kixan! Ele quer fazer a abertura, vem chegando, vai limpando cada canto do bombe, não quer ser surpreendido, Biguzeira não vê essa passagem sendo feita, então ele ainda não tem essa informação, pode ser pego de lado! Eita, eita, tá ligeiro, mas é finalizado na trocação, o Kixan leva a melhor! E hardzão já abre o P, Ruxa Smoke, é nem saber, finaliza o Kixan, que beleza, hardzão! Sobra estico, é o único, contra dois, é a clutch dele, tela nele! Alp nas mãos de hardzão, M4 nas mãos de estico, eles possuem ali o setup pra poder finalizar! Tem formação do jogador, hardzão quer a abertura, é ponto da P! Beleza, amigozeira, show de movimentação, vem JL, quer garantir, quer abrir, Zev, pega eliminação em cima do nó, que reposiciona, quer garantir mais, Biguzeira vem fechando o bomb site, ninguém entra nessa vez! Zev, cravado na W, pega o JL, não é treidado, agora foi, né? Beleza! Acho que ele não viu, né, o jogador abrindo ali por cima, ó, Skulls, que maravilha, faz a batida no JKM, quer garantir o Kixan na sequência, finaliza o jogador, só tem o nó, que o único vivo com AWP, pode ser exportado, finalizado pelo Skulls, 8x4! A equipe da PEN tá rushando ali pela região do meio, ou pela região do A, ou pela região da B, pra pegar a informação, então sempre ali com 10, 15 segundos, sempre tem a primeira eliminação do round, olha, vai acontecer agora! E o JL garante a trocação dos Skulls, sobraram somente duas Smokes, uma agora? Biguzeira, finaliza, traz JL pro solo, A abertura no A, hum, timing, hum, que beleza, que beleza, conseguiu segurar, finalizou! Pode vir o Kixan, ele que pode aparecer, finalizado, o abatido, 8x6, é ponto da PEN, vai chegando, vai encostando! O Zelo tá ligeiro, tá ligado, vem! Faz o abate no Kixan, eliminado pro Jateri logo na sequência, os jogadores vão garantindo uma volta completa pelo CT e Nolk, faz o abate nos Skulls, que é garantido mais, é, abate pro Nolk também na sequência, vai sobrar um 3v2, Tem formação do next equipe da PEN, vem agora sobrando o Hardzão, é o único vivo, finaliza o estico, Clutch 2v1, será que ele devolve? Hardzão vai se protegendo, quebra com calma, com tranquilidade, finalizado, é ponto da PEN, 10x6! Ouvindo, né, ele jogou a HE pra que a explosão da HE jogue a K47 pra longe, né, e aí chegasse até ele. Vem Skulls, finaliza a JKM, vem fazendo a abertura no Mombosite da A, Leitura da PEN até o momento bem feita, mas na bala a PEN vai garantir a melhor, Nolk! Arrisca o disparo, finaliza o estico, que garante o abate nos dois jogadores, vem na abertura aqui, que sendo finalizado pelo Zev, pode rolar a abertura agora pro Mombosite da B. Informação lá do CT e outra informação da entrada, opa, Nolk já é batido, sobra agora o estico, é o único vivo, finalizado, foi o Biguzeira, Zev quer garantir a abertura, faz o abate no jogador, 11x7 é ponto da PEN. Acredita que a equipe da PEN pode garantir esse empate. Olha o Nex, encontrou a cancela aberta! Veio esse Mombosite, mas já tá ele, já finaliza... Eita, a cancela tava fechada, hein? Tava não, tava aberta, seu quarto sendo plantado, Biguzeira! Traz a 3 no jogador, é um 3x3, a situação vai se favorecendo aqui pra equipe da PEN, after plant, pra ser bem efetuado, olha o Skulls, ô Skulls, ô que beleza! Ah, nunca foi triste, nunca foi triste amar o Skulls, olha o estico, deu a volta. Finaliza o Zev, dá um clique na C4, Biguzeira, quer fazer a abertura. Nossa! Ah, Skulls, já foi expotado e aqui é o 12x9 pra PEN. Vamos lá! Vem Nex, na abertura pelo meio, o JKM já finaliza o jogador, vai encontrando agora o Skulls na bola, finaliza o estico, o JKM! Montagem muito boa! 4v3, olha o Kiksan. Hum, o Kiksan é perigoso! Não tá no posicionamento perigosíssimo aqui! Biguzeira, tá ligeiro, tá ligado, Biguzeira, vem Skulls! Ô, que beleza! Que beleza, Nork! Tá lá, com a sua dá... Caçaram, né? Querem tirar o armamento do jogador, sabe que é um armamento importante a ser tirado, porque uma WP faz bastante diferença nessa onciente. Hardzão, você foi convocado! É complicado pra economia, olha a passagem pro bom site da A pela PEN. Vem, já tá caindo, bem posicionado, faz o abate no Hardzão, treinado por Zev, Kiksan que deu a atriz no jogador, Biguzeira garante mais espaço, vem querendo fazer a abertura. Nork, na WP, quer punir, quer aparecer, finaliza o Skulls, vai sobrando agora somente ele, Nex, contra 4, a casa caiu pra PEN. Vai garantindo aqui o décimo terceiro ponto da equipe da PEN. Nessa sequência, né, eu ia até comentar isso. Vai perdendo armamento, vai precisando fazer recompra, e a economia ainda não tá forte nesse lado CT. Olha, Nork, na W, faz o abate no Hardzão, não é treinado o jogador. Aqui o jogo vai ficando muito difícil pra PEN. Não é pouco. É de uma complicação muito grande, pra equipe da PEN poder converter aqui, não só o décimo segundo ponto, porque tem 5x1 e é o Zev sozinho, se for garantir um Clutch, seria um Ace Clutch, mas eu diria que inclusive um... ...de putivos pra chamar esse OT. Agora eu pergunto pro chat, não é GG ou OT por aqui? Vou mandando. Nork. Acaba fazendo abate no Skull, já toca aí em finalio do Zev. Vem garantindo o Nex logo na sequência, e agora é só a Biguzira. Aqui, guys. Se embora, né? Se embora pra ela. A famosa... O mapa de escolha da PEN. Vertigo se embora, porque aqui é a vitória da PEN. 16x11 no placar, jogaram muito bem. Eles vão... ...dão a volta lá pra chegar na PEN. Mixon podia ter finalizado, mas entregou... Eita. Ei, ô Estico. Que ver... Nossa, ele vai ser encontrado. E jogador chegando pela escada, tá? Beijinho. Ei, que bagunça esse round aqui por parte da PEN, porque um entregou a eliminação mais que o outro, né? Veio o JKN, finalizando o Zev a 2v2, a situação vai favorecendo a equipe da PEN, mas na trocação vai levando a melhor equipe da PEN. Se Skulls finaliza o Nolk. Sobrando ele contra o JKN. O JKN deu o clique, Skulls pode ficar ligado, tá ligeiro, pode pegar a informação. Lá, é finalizado! Vai ganhando o round de pista da equipe da PEN. No rolar trade. Não tem informação que a fase de abertura vem garantindo. Biguzeira finaliza o jogador, Skulls trade em cima do JL. Vai garantindo mais abate, sobra agora, somente estico. Que beleza de abertura. Olha o Skulls, até finalizou o Zev ali, né? Para deixar mais fácil para a PEN, mas mesmo assim não garanta inteira. E a PEN força tudo, tá? Beijinho. Olha, tem 3 M4s, 1 MP9 e 1 Eagle nas mãos do JL. E olha só a passagem para o bomb site saber acontecendo por parte da PEN. E Biguzeira vai garantir nesse espaço. Ele que vai chegando agora pela legião CT, Nolk tá lá ligeiro com o meio. O bomb site tá dominado, a C4 é plantada. O que que tá usando? Faz o abate já ali em cima do Nex, garante a vantagem, 3v3. Olha a Hardzão, surpreendendo, finalizando. Só tem Kicks e Nolk, são os únicos. Parece que já foram de guardas, hein? Exato, Hardzão. Pegar o Kicks sendo surpresa, finaliza o jogador. Nolk agora tem que tá ligeiro. Tá de AW. Tá aguardando o gol de entrada, o tempo é curto. Vai diminuindo, Nolk, finaliza o Nex, se reposiciona. Pode ser abatido, quero mais. Pode ser finalizado, Hardzão, leva o melhor. Vai sobrando agora, Skulls finaliza o JL. Só tem Stico e JK. Stico! JK, na verdade. Tá ali, cravado, finaliza a Hardzão. Tem informação, Biguzera, pode chegar pelas costas, pode punir. É isso que ocorre. Sobra o Stico, único vivo, contra dois, 19 de HP. Stico, vai guardar, meu cara. Vai guardar, tenta dominar. A B. Vou ficar forçando o mesmo posicionamento. Olha o Stico, pode ser o nome do round. Vem na abertura, finaliza Skulls. Vai encontrando o Nex, Biguzera, finaliza o jogador. Mas JK já leva a melhor, vem finalizando agora a Hardzão na sequência. Traz o Zeve pro abate. 6x5, que beleza de ponto pra PEC. Porque a PECs vencendo esse mapa aqui, roubando o mapa da PEN, é 2x0 nessa MD3. Aqui já tem a vantagem, né? Já tem 1x0 ali, venceu o mapa de escolha que foi Anciente. O que o JL tá jogando também é brincadeira, né? Que beleza, o jogador já tá ali. Olha o JL tá avançando lá pela B. Exato, já tem informação. Biguzera aqui vai ter que brilhar. JK, quer pegar a info. Tem mole, tem mole. Beijinho, tem mole. Ninguém olha. Meu Deus. Ah, olha sim. Biguzera é o nome dele. Falei, ele teria que brilhar. E ele brilha. 2x2. Loki agora com a WP acaba perdendo a visão. Vem o Tico que pode dar a volta. E nesse momento uma volta começa já a desesperar, né? A PEN já pode ficar ligeira com isso. É isso, o Biguzera já tá ligado. Mais o Tico. Finaliza o Skulls e a Biguzera sozinho no mundo. Tá lá, tem informação do Tico. Finaliza o jogador. Nock agora pode fazer o avanço. Biguzera se reposiciona. Vem voltando pra rampa. O jogador deixa a HE. Pune bastante. Na verdade, 84. Tem informação agora o Nock. Vem no clique. Acabou saindo o Biguzera. Tá achando que é. Tá achando que é. Tá achando que é. Nock finalizado. É clã de do Biguzera. 5x7 por aqui para a equipe da PEN. Pode ruxar, Nock. Vai na dele. Hardzão. Leva melhor. JKE acaba sendo abatido por Skulls. Vantagem muito boa para a equipe da PEN. Garantir o oitavo ponto. A vitória parcial. Vitória na primeira metade. JL pode ser encontrado. Mas finaliza a Biguzera. Leva melhor pelo meio. E agora o Zeve. Poderia brilhar, mas se o Skulls não estivesse ali. O Skulls acabou finalizando o jogador. O Skulls finaliza aqui. Que isso não é um 3v2. Pode guardar, Apex. Vai de guardas. Economia não está legal. Vai de guardas. O Skulls quer. Acabou se assustando ali com o varado. JL. Está ligado. Está ligeiro. O Skulls quer fazer a abertura. Finaliza. Vem agora a hardzão. É o que sobra no clutch. Fecha o ângulo. Está estico. Deu o clique novamente. Quer chegar agora a hardzão. Pode punir. Pode trazer. Pode chamar. Vamos chamar um 10-5 que cabe dentro dessa fastigo. Beijinho. Chama ele. Chama ele. Coloca no chat. 10-5 para a PEN. Será que vem? Já está caindo. Vem finalizando a hardzão. Pode ser tradeado. Mas ele elimina a Biguzera. Zeve que traz a trade. Zeve. Garante mais espaço aqui. Que você não finaliza a Nex. É. Erra aí. Eu conto ou você conta? Olha o Noc. Na W. Fenskulls. Único jogador contra quatro. Está lá. Estou pelo 10 e o Piston. É. Todo mundo, né? É um 4 contra 1. Eu acho que é a convivência. Eu acho que é a convivência. Fistão. E o Skulls de doberetas, hein? Será que brilha? Hardzão, né? Já traz a melhor. O Skulls já vem tirando o JL. Noc e Kikson vem fazendo a melhor. Trazendo de volta. Olha o Skulls. Está lá, dual, brilhando. Leve. Ai, o timing. Ele pode ser um pouco duro às vezes. O Biguzeira já voltado. Estico que pode surpreender. Olha lá. Noc finaliza Skulls. Vem Biguzeira finalizando o Noc. Está querendo mais. Não tem kit. É direto. Quer direto. Quer de uma vez. Clicou. Chama no chama. Chama no Estico. 9x7. É ponto da Pex. Ele vem forçando. Depois de perder o Pistol. Vamos ver se dessa vez encaixa. Está Skulls. Finaliza o JL. Mesmo cego garante o abate. O jogador vai esperando a abertura. Não corre. Ele conseguiu travar muito bem. Encaixa o H. E se não é Smoke em cima do Estico. Que beleza. Hardzão. O jogador quer fazer proveito. Noc. Pode ter avistado a movimentação. Tem informação do Hardzão. Ele que vai tentando dançar. Desviar da bala. 6 de HP. Fica somente. Só está caindo pegando esse pé. Pode ter informação. Olha lá. Finaliza o Zeve. Está querendo. Hardzão. Vai para dentro do Bombusite. Noc. Está ligeiro. Quer fazer a abertura. Mas o escudo vem finalizando. Noc. Finaliza o jogador. Vai sobrando o Hardzão. Está com 6 de HP o Hardzão. Vem na rotação agora a Pain. Está lá. Tenta punir. Deixa um pouco de dano no Noc. 53 de HP. Fica somente. Next. Next tem que brilhar com essa Eagle. Primeira abertura. Next. Brilha. Encaixa o que é outro. E é ponto da Pain. 10x7 no placar. Informação importantíssima por aqui. É uma boa informação. É uma boa informação. É uma boa. Salve aí Bull Kaiser que está chegando com a gente. W China. Aí também. São close aí desde cedo. Vamos lá. Equipe da Bex já abre na vantagem aqui. Finalizando o Zeve. Hardzão vai ficando ali pela montanha. Guardando algum avanço por parte da Bex. Não é o que ocorre. Já até ele vai aproveitando a Smoke, né? Vai tentar pegar alguma visão. Beguzeira. Skulls. Vem finalizando. Traz de volta o Noc. Pode surpreender. Finalizado por Beguzeira. Força, Pex. Pode forçar. Força. Ô, 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 ô. Calmou, calmou. Calmou, Estico. Que isso? Que isso? Meu, não força não, Apex. Força não. Eu falei brincando. Eles levam muito a sério. Olha o time. Eles levam muito a sério. Nossa, o coração chegou a bater aqui, né? Vai dar uma call. Pediu a Bang. Pediu a Smoke, na verdade. Olha lá, Nolk. Finalizando o Nex. Foi lido o jogador. Tem Beguzeira. Que vem avançando. Vai ganhando espaço. Hum. Hum, não viu. O Kixan não viu. E o espaço que o Beguzeira garante é absurdo. Tem informação do Kixan. E o Beguzeira tem que ganhar logo esse espaço. Porque senão o Kixan não pode chegar e punir. Olha o Beguzeira. Brilha, Beguzeira. Brilha, meu Begu. Vem, Zeve. Dentro do bombe. De 5-7. Olha, Beguzeira. Ai, ai, ai. Begu, Begu. Begu é o nome dele. Sobra, Estico e Kixan. Zeve e Beguzeira brilharam demais. Porque o Zeve ali, ele só tinha que segurar pro Beguzeira finalizar, né? Mas acontece que o Zeve acabou que resolveu. Tá lá. Ponto da Pem. Belissimamente pontuado. Décimo. Quero saber de vocês aí. Vem a abertura pra B. JKN finalizado por Radizão. Garante o abate importante do jogador. Mantendo a vantagem pra trazer esse retake. C4 ainda não foi plantada. Estico vem finalizando o Zeve. Radizão quer fazer a abertura. Consegue punir o Estico. Traz a trade. 4-3. Radizão quer punir mais. Quer trazer o JL. Não fazendo nenhum abate. Tem informação do JL. Finaliza num tapa maravilhoso. Traz o Kixan. Finalizado por Nauke. Brilha, Beguzeira. 4-8. Claro ali. JL vem dominando. Radizão tá ligeiro. Hum, olha o timing. Olha lá. JL vai punindo. Vai trazendo. O Skulls consegue fazer o abate no JKN. Tá querendo mais. JL vem fazendo abertura. Pune o Skulls. Só tem Zeve. Único jogador vivo. De contrário ali o Estico que tá bem ralfado, né? Mas não. O que ocorre? Vai guardar, na verdade. Já fica em alerta, equipe da PEN. Radizão. Deixa ali o pé pro Skulls. Tenta finalizar o Estico. Sai da posição. O Estico finaliza o Radizão. Tem JL eliminando o Zeve. Estico, né? Smoke. Figozera finaliza o Kicks. Eu não olho o Skulls. Eita. É pézinho. Ei. Que beleza. Tá lá, Skulls. Pode brilhar. Finaliza o JL. A 3V1. Só tem um Nauke. Contra 3. Tenta punir. Finaliza. Treidado. 15V. Se aberto mais ali, ele poderia garantir até um abate. Olha o Nex. Tá lá. Pune o JL. Sai da posição. Treidado por JKM. Já tá bem avançado, mas é logo eliminado por Zeve. Quer mais. Quer mais. Zeve. Quer brilhar. Quer trazer. É punido. É 2V2. Uma vantagem boa pra Pain. Porque o Kicks não tem 22 HP somente. Hardizão. Passa Smoke. Não tem medo de nada. Vem na abertura. Pode encontrar o Kicks. O Kicks não. Caralho. O jogador se monta encravado. E a WP. Pune Skulls. Vai sobrando ele. Hardizão. É o único. Deixa a HE. Será que leva? Deixa o Kicks sendo bem ralfado. O jogador 21 de HP tá somente. Pode ser um ninja. Olha lá. Tem informação. Quer punir. Quer trazer. Deu clique. Foi direto. Será que chama? Será que tem? Finaliza. Deu clique novamente. Foi direto. Foi de uma vez. É 2. É 1. É finalizado pelo Nolk. 15 a 12 no placar. Ponto da PEC. Tem que jogar com muita cautela. Não pode ter pressa. Tem que ser na calma. Tá lá. Kicks. Vai sendo abatido por o Nex. Vai brilhando. Traz 2 abates. 2 abates importantíssimos para trazer a vitória nesse segundo mapa. Pequeno. Vai segurando. Vai tentando arriscar algum disparo. Vai querendo pegar informação. Tenta arriscar. Mas sai com 10 de HP. Nex superior. Vem o Stiko. Pelo meio. O jogador arrisca. Aguardando algum avanço, né? O que ocorre? O Zev tá cravadíssimo de AWP. Stiko. Tá fazendo abertura. Nolk. Finaliza hardzão. Vem trabalhado. Vem smoke do Stiko. Pra tentar fazer a passagem. Tem informação agora do biguzeiro. Acaba guivando. O Zev finaliza o jogador. Vem agora a entrada pro bombosite da B. Tem que ser efetuada. GQM e Nolk. São os que sobram. Biguzeira. Finaliza. Só tem o Nolk contra quatro. Aqui, meus queridos. Pode todos subirem pro avião. Vamos voar. Decolar. Para Nubes. 16 a 13. Vitória da P no segundo mapa. Tamo de volta. Tamo de volta. Dessa vez. Notemos, hermanito, para abrir o round. Tamo aqui só no terceiro e último mapa da MD3, Rai. Ih, já teve abates. É, já teve abates ali pela região do canal, tá? A equipe da P tem essa vantagem numérica. Beijinho ali no 4v3 para trabalhar. Tem um Zev muito ralfado. Mas, olha, a equipe da Pax India, a gente nasceu esse bom site da A. Olha, Zev. Quer punir aqui a traseira. Vai se juntando de sculls. Esse Chico faz o abate no Zev através da Molotov. Vai rolando a trocação. J.K.A. vem finalizando. Tem só o Biguzeira contra 3. E olha. Era um 4v3. Que virou um 3x0, né? Porque não teve um abate, um fake. Vou deixar a smoke, na verdade. Vai se manter para o A. Tem aquela smoke que foi lá na B, tá? Tá lá, Estico. Faz a abate no Biguzeira. Sculls. Acabou que vai na posição. Finaliza o Nolk. Tava com a C4. Só impediu o plant. É só impedir o plant. Cai para dentro do bomb. Vai sobrando o Kix. Ele é o único contra 3. Cadê esse menino? Cadê esse menino? É finalizado pelo Hardizão. É o primeiro ponto da Pen. 1x1. Tudo igual. Funcionou forçado, Rai. No momento não forçar, né? Porque de 3 tentativas. 2 dá errado. 1 dá certo. Não significa muita coisa. Tem que tomar cuidado. E olha o Sculls. Pode brilhar. Tá lá. Finaliza o Estico. Mas é a trilhada para o DQN. O Kix também trazendo abate. O Zev devolve. 2 ali. Deixa só o Kix. É o único jogador contra 2. Já foi espotado. A C4 tá nas mãos da Pen. 2 e 1. Flute dele. Tela nele. Vem chegando. Passando agora pelo canal. Faz o abate no biguzera. Pra quê? A C4 é de vocês. Vem na abertura. Tá na mão do Zev. Ele que pode trazer. Oh, meu querido. Olha. Ih. Que abalo, hein? O Kix. O Kix. Na abertura. Finalizado por um hardzão. Ele que se mantém dentro da B. Vem Nex finalizando. Agora o JL. E aí é nosso. Eu pisquei. O biguzera. O Nex. O Zev finalizou geral. 3x2. Vida do Estico. Puxou só na Glock. Hein, Zev? Por indo. Traz o DQN. Mas o JL já faz o abate em cima dos cus. Vem garantindo mais espaço. O biguzera não deixa. O Kix não é abatido para o Nex. Vai sobrando só o Nolk. O único jogador contra quatro. Zero barra oito. Oh, Nolk. Pode pegar. Tá permitido. JL finalizou do Zera. JL quer o hardzão. 4v3. Zev erra o disparo. Mas puno no segundo. Elimina o JL. Estico. Dentro do bombo. Na Eagle. O jogador quer fazer a abertura. 3v3. Skulls. Vão deixando o Skulls trabalhar. Mas o tempo vai encurtando. O Skulls finaliza Nolk. Vem chegando. Tem que acelerar. O tempo é curto. Vai jogando presa. Zev. Finaliza. Estico. O Kix não é o que sobra. Vai punindo. Vai trazendo. É Kix. É o nome dele. Skulls. Deixa a smoke. Deixa a smoke. Quer fazer a abertura. Punido por JKM. Querendo mais. Deixa a smoke. Funindo pra poder fazer a abertura no meio. O Zev acaba ficando sem visão. Tem que se reposicionar. Kix não deu a passagem. Zev puni. O reposicionamento do Zev aqui foi interessante. Estico já faz o abate no jogador. Mas Skulls dá de volta. JKM vai trazendo a trocação. Hardzão devolve. 2v2. Hardzão. Deixa a smoke. Quer garantir o maior espaço. Nolk tá ligeiro com o jogador. Faz o avanço pela smoke. Hardzão não dá essa brecha. Hardzão e Nex. Não tomando conta do outro. Nolk. Quer subir. Quer garantir. Estico vai sendo punido por Hardzão. Nolk. Finaliza o Nex. Mas Hardzão dá trade. 7x5. Olha Nex. Que belo avanço do Nex. Que beleza. Faz 2 abates. Nolk e Kix são os que sobram pelo meio. Estico ainda tá lá pela caverna. E que pode punir o Nex. O Nex pode sofrer a Molotov. É isso que ocorre. Mas acaba queimando o jogador. E assoprar ali. Kix não quer fazer a abertura. Viu a ponta. Tá querendo. Finaliza o Nex. E agora um 4v3. Hardzão. Na abertura. Finalizado. Não precisava Hardzão. Não precisa ter pressa. Vai com calma. Com tranquilidade. Pois é. Se o Hardzão tivesse feito aquela abertura no momento que o Nex tivesse sido eliminado ali. Naquele time. Acabou perdendo o time de fazer a abertura. Acabou sendo eliminado também. Aqui é um 3v3 que vai favorecendo a Pax. Os jogadores já fizeram a abertura pela A. E aí pra trazer de volta o Skulls. O Biguzero acaba sendo abatido. Vai sobrando Skulls e Zeve. Um retake que não tem por que guardar. É o último round. Na primeira metade, né? Em Zeve. O jogador vai chegando pela caverna. Skulls vai tomando conta ali das costas. Pra não ser surpreendido. Deve através da smoke. Arrisque disparo. Vem a Bang. Na abertura. Finalizado por Nolk. Skulls. Deu a trade. Quase finaliza o Nolk na sequência. Tem garantido o maior espaço. O tempo é curto. Ele tem kit. Pra trazer e pra garantir. Finaliza o Nolk. O tempo tá curto. Tá logo em cima. Não tem mais tempo. Aqui é 8x7 pra Pax. Vitória na primeira metade. Vamos de volta. Vamos para a segunda metade. O terceiro e último mapa. Daqui não passa. Daqui não tem como escapar. Vem Skulls. Quer trazer o plant da C4. Jogador dentro do bomba. Skulls finaliza o Kixom. Ah, o J.K.M. Com essa dual, hein? Essa dual. Hum, Biguzeira. Encontra ele, Biguzeira. Abre, Biguzeira. Abre, Bigu. Bigu tá dentro do bomba. Pina, JK, hein? Vem, Biguzeira pra... Ah, que pecado. 9x7. Nossa, beijinho. Pisto. É o último jogador. E a equipe da PEN consegue garantir o oitavo ponto. Mas tem que ter muito cuidado nessas escorregadas. Já rola a trocação. 4v4. Vantagem aqui pra PEN, né? Porque tá de TR. Olha, a bala que o J.K.M. Encaixa, mas o Biguzeira que finaliza. Já acaba ficando cego. Não consegue trazer abertura. Olha lá, Nex. Faz a baixa no Kixom, não é o quê? Acaba sendo abatido. Jogador que antes 0 barra 8. Hoje 9 barra 14, né? Finaliza o Zev. Ardizão pode treinar, mas o Nolk finaliza. 11 a 8. E olha. Jogadores agora vão caindo. Vão em direção agora ao Rato. Vai ser abertura. Nolk. Naká quer finalizar. Tenta punir. Biguzeira leva melhor. Kixom vem finalizando o Nex. Pra ser treinado. O Zev aparece na miranda dele. Biguzeira vem finalizando. JQM, ele que pode aparecer pra punir. É 2v1. Sobra agora Skulls com pouco tempo. Tem que ser rápido. Tem que ser ligeiro. Finalizado. 13 a 8. Ponto da PEC. Ligeira pra esse bom site da B. Seja o que a PEN esteja precisando, né? Exato. Lá vem Nex. Faz o abate no JQM. Elimina o Nolk. Kixom vem finalizando. Hardizão encaixa a balaça. JL impede o ponto da C4. 12v2. Já machucou demais aqui o equipe da PEN. JL finaliza o Hardizão. Pode punir agora o Zev. Finaliza. 14 e 8 pontos da PEC. Mas com 3 armamentos a menos. JL no avanço. Punido pro Hardizão. 4v4. A Kixom pra tentar punir. Leva melhor no Hardizão. E agora 4v3. Fica ali no Pixel. Pra pegar a info do Zev. Acabou givando. O assombro do Nex. Skulls finaliza Kixom. E aí? 15 a 8. Match point pra PEC. Vai garantindo mais espaço. Olha lá. Finaliza Skulls. Leva melhor. JL pra punir. Pra trazer. Finaliza Nex. Traz o Zev na sequência. Vai crescendo a equipe da PEC. 2v2. Conseguem trazer. Vai ficando pros últimos segundos. E aqui é ponto da PEN. Garantindo nono ponto. 15 a 9 no placar. A PEN vai respirando. Beijinho. Faz seu nono ponto por aqui. Consegue essa entrada pro ponto. Sertar. Olha lá. Biguzera. Finalizada por Kixom. Estico vem garantindo abate no Skulls. 5 contra 3. A casa vai caindo pra equipe da PEN. Sebe muita banha. Equipe da PEC. Mas Estico vem finalizando. Vai punindo. E agora é Zev contra o mundo. Finalizado. Vitória da PEC. 6x 2 a 1. Vamos pro brasileiro. 5cemos. 5-6-0. 6-6-0. 5-6-0. 6-6-0. 9-9. 8-6-0. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma